Sejam muito bem-vindos senhoras e senhores, eu sou o DJ e vocês estão conectados aqui na Central Xbox E olha só, eu estou chegando com um tutorialzinho de um artigo que eu escrevi Que é tudo o que você precisa saber sobre Forza Horizon 2 Por que disso? O jogo está sendo divulgado, está sendo disponibilizado novamente nos Games with Gold no mês de agosto Então se você é assinante Gold, vai poder jogar esse super game Forza Horizon 2 E vem com algumas coisinhas no seu pacote, a gente vai falar rapidamente sobre tudo Então esse vai ser um artigo onde eu vou dar dicas e macetes para você que nunca jogou e quer saber o que é Forza Horizon E também aqueles que já jogaram, conhecem, mas querem umas diquinhas para voltar a jogar e conquistar tudo o que existe no jogo Além, claro, de ter uma super diversão Então olha só, esse tutorialzinho é para quem gosta muito de jogar jogos de corrida, conhece Forza Horizon E que está curioso para saber um pouquinho mais sobre como desbloquear tudo Esse tutorialzinho também é para você que nunca viu nada, está ali, é um iniciante no Forza Horizon 2 É o primeiro jogo da série que você vai jogar E também aqueles caçadores de conquistas, assim como eu, ok? Então olha só, vamos rodar as dicas e tutorial em Forza Horizon 2 E depois que a Microsoft colocou Forza Horizon 2 nos games with gold A internet, todo mundo e eu, todos vocês, fomos à loucura, não é verdade? Cara, estávamos esperando há muito tempo um jogo super bacana para curtir nos games E olha só, os últimos meses não foram meses bacanas, apesar de que eu gosto muito dos jogos que vieram Eu joguei praticamente todos, fiz tudo o que podia ali nos jogos Sempre estou curtindo os games que vêm indies, os que vêm sem, que não são grandes, enfim Veio Forza Horizon 2, assim como For Honor Mas hoje nós vamos falar de Forza Horizon 2, que é um gênero de corrida que eu gosto muito É o meu gênero preferido E eu estou jogando todos, Forza Horizon 1, 2, 3 Já estou fazendo aquecimento para o Forza 4 Então vamos fazer algumas diquinhas aqui para vocês do seguinte, olha só Como jogar os DLCs que estão, os pacotes que estão inclusos, não DLCs, os pacotes que estão inclusos no jogo Também os DLCs pagos, os pacotes de carros gratuitos e também outras cossetas para vocês Então para a gente começar a falar um pouquinho, vamos falar sobre Forza Hub O que é o Forza Hub? Forza Hub vem incluso nesse pacote do décimo aniversário como um diferencial É alguma coisa VIP para mim? É uma coisa que eu estou ganhando por causa desse pacote? É uma coisa super exclusiva que custava alguma coisa? Não! O Forza Hub nunca foi pago É uma aplicação gratuita que você pode baixar no seu Xbox Para comprar outras coisas da franquia Forza, seja Horizon ou Mortal Sports Vocês estão vendo aqui na minha tela a área de bem-vindo, onde temos algumas notícias O meu Forza, onde você pode ver a minha categoria, minha pontuação, quantos game scores eu tenho O quanto falta para eu atingir o meu objetivo Os meus amigos que estão jogando aqui, quais são os que estão na minha frente, quais não são Quantos dias que eu já joguei, progresso Tem notícias de eventos, tem galerias e claro, os jogos também que estão em evidência aqui O principal aqui, a gente vai fazer rapidinho no meu Forza Vocês vão ver que eu tenho novos prêmios disponíveis O que isso funciona? O Forza Hub, ele simplesmente, conforme você vai jogando qualquer game da franquia Você vai gastando horas, você vai liberando conquistas, você vai fazendo proezas, você vai ganhando pontos Isso reverte em prêmios internos no jogo, você pode ganhar carros, dinheiro e até outras coisinhas mais Vamos fazer créditos grátis aqui, válidos para um dia, vamos ver o que ele vai Eu ganhei 1.170.000 créditos, sendo que 225 para o 7, para o 6, para o tal, tal, tal Até o Forza Motorsport 4, eu ganhei pro 1, certo? Então eu posso fechar E aqui apareceu agora, os novos prêmios estarão em breve, ou seja, você continua jogando Que você vai ganhar prêmios no Forza Hub, tá? Não é nada exclusivo, você pode baixar, qualquer amigo seu pode baixar ele também Para jogar qualquer jogo da franquia, desde o Forza 4, Forza Motorsport 4, Forza 1, Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, Forza Motorsport 5, 6, 7, Forza Horizon 3, vai ter no Forza Horizon 4, ou seja, esse é um aplicativo bem legal para quem não conhecia Tá aí a dica para vocês A outra coisa que a gente vai ver rapidamente agora, é um pacote rapidinho, que veio aqui, um pacote de carros do aniversário de 10 anos Esse pacote de carros do aniversário de 10 anos, que vocês podem ver, eu separei para vocês aqui, vai ter no link dos artigos que a gente preparou no Central Xbox Entre eles, a gente pode frisar aqui, tem o Aston Martin 2008, o Team Forza DBS, tem o Audi R8 Coupé V10, tem Audi RS7 2013, tem BMW M5 São 10 carros esportivos super show de bola, desde o ano 2003 até o ano 2003, que eu acho que eu estou vendo aqui, pela lista 2013 É o ano mais, porém é o seguinte, aqui na tela como vocês estão vendo, a gente separou um link, onde você tem, além desse pacote, a gente tem outros pacotes gratuitos de carro Somando um total, 13 pacotes, então se você somar esse pacote de carros gratuitos, você ainda tem mais 12 pacotes que você pode baixar Entre eles, Ford Lotus Cortino 1966, o BMW M5 1988, o Toyota Supra Fast & Furious Edition 1998, tem o Lotus Spirit V8 2002, tem o Mazda MX-5 Olha, tem muita coisa bacana, então, para quem quiser, eu vou deixar esse link já na descrição do vídeo, para você clicar e filtrar, já está filtrando para vocês Todos os pacotes gratuitos, ou seja, você vai clicando e vai instalando no seu Xbox, na sua conta, e você vai poder resgatar essa parada, o que é muito legal Beleza? Então, até agora a gente falou o seguinte, aqui nós temos os 3 itens compostos que estão incluídos nessa edição do 10º aniversário Que é o jogo, o Forza Hub e também os carros, o pacote de carros, são 10 carros, beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso jogo e vamos botar aqui agora as dicas Eu saí de cena aqui para vocês, para poder dar um pouco melhor de exclusividade na tela, óbvio, ninguém quer ficar olhando para essa minha cara horrível Vamos colocar um pouquinho das dicas e macetes do jogo Então, se você nunca jogou a Francia Forza, você vai ter a chance realmente de colocar suas mãos em uma das séries mais lindas, na minha opinião Uma das mais divertidas de jogar para Xbox E não se preocupe, se alguém está confuso com relação a um tubilhão de informações que vocês estão lendo pela internet O tanto de coisas que estão sendo lançadas por aí para outros blogs Não se preocupe, a gente vai dar uma bela ajuda, um belo empurrãozinho com você, inclusive com alguns macetes Que vai permitir que você possa fluir melhor pelo jogo Não significa que você não pode jogar do jeito que você quiser Abre o jogo e faça do jeito que você achar melhor Aqui é só uma dica, e olha só, pelo amor de Deus, eu não sou nenhum especialista em dicas de força, de nada Eu simplesmente gosto muito da série, jogo muito e tenho muita experiência para passar para vocês Beleza? Assim você vai poder, quem sabe, correr como verdadeiro campeão nas pistas Mesmo nunca tendo habilidade, nunca tendo jogado um jogo de corrida Sem ter habilidade com nenhuma com o carro, tá bom? Então, olha só, o que eu falo para vocês? Vamos colocar, eu vou voltar aqui na minha tela Eu vou colocar aqui para vocês, eu estou com esse carrinho parado A primeira coisa que a gente faz é vir aqui no Start e vir nas configurações do jogo Isso logo que você começar a jogar, tá? Na dificuldade, nesse primeiro item do lado esquerdo A gente tem algumas coisas, a minha está personalizada para o momento Isso eu mexo nessas condições muito Porque eu caço conquistas, eu faço algumas coisas diferentes a acontecer Eu recomendo vocês colocarem aqui na parte fácil Como piloto novo, tudo assistido, tudo ligado Aqui no caso de controle de estabilidade você vai desligar O câmbio você vai deixar automático A linha de traçado completa, que é aquela linha cosmética que mostra na tela onde você tem que ir Danos você vai ser só cosmético E o retroceder que é o Y, que você aperta para o carrinho voltar Caso ele tenha algum problema, você bateu Quer ver? Vamos colocar aqui Acelerou Aí tipo, vem aqui, vou bater nesse carro Puta, me ferrei Aperto o Y, ele vai voltar Isso é muito importante para o jogo fluir legalmente Então a gente fez isso Por que eu falei para vocês virem aqui e colocarem na configuração de dificuldade Nessa questão mais fácil Uma das melhores coisas no Forza é que existem uma tonelada de opções para ajudar a ajustar a dificuldade Para garantir que qualquer pessoa com sem experiência Com sem nível de habilidade Possa desfrutar desse jogo que é maravilhoso Uma galera gosta muito de simulação hardcore Outras pessoas só querem realmente jogar básico e ir aprendendo aos poucos para aumentar o nível Forza permite que você ajuste do seu gosto Por isso que eu falei, não levem isso como uma regra E sim como uma ajuda Porque é o seguinte, eu vejo muitas pessoas desligando todas as assistências Por exemplo, colocando aqui em tudo Desligado, desligado, desligado Manual, desligado, cosmético Tudo bem, você está vendo que você vai receber um bônus de crédito de 105% Isso é uma grana boa, porque você começa praticamente zerado e você precisa muito de dinheiro Mas isso vai fazer você ganhar esse dinheiro? Não, você vai ter que repetir muitas vezes as mesmas corridas para conseguir chegar onde você quer E isso vai te deixar muito estressado com o jogo Começa sempre, você não tem experiência no fácil, no máximo no médio É isso, freio de antitravamento e controle de tração Pode significar a diferença entre alegria e frustração Então essa direção aqui assistida, controle de tração e controle de estabilidade São três itens muito importantes A dica então nessa parte é que Com relação ao retrocesso, retroceder Ele é o seu melhor amigo Desligue só se você tiver muita certeza do que você está fazendo Uma coisa bacana sobre desligar a dificuldade Colocar a dificuldade do Forza Horizon sempre no mais baixo A partir do momento que você estiver ganhando as corridas Começar a correr muito e ganhar com muita facilidade O próprio sistema vai chegar para você e vai falar Antes de começar um novo campeonato, uma nova corrida Você está ganhando bastante Vimos que você está com bastante facilidade em ganhar as coisas Você quer aumentar o nível? E aí é a hora de você falar Bom, já corri muitas corridas ou algumas corridas no nível fácil Está muito fácil, eu quero um pouco mais de dificuldade Um pouco mais de adrenalina nessa parada Então eu vou colocar, aumentar o nível para todo mundo ficar feliz no jogo Aí a gente vai falar o seguinte Se você apertar o botão da janelinha no controle Digamos o option do Xbox Você vai trazer o mapa Que é uma parte da Itália e uma parte da França Que a gente vê aqui no mapa Aqui a França Então é um pedaço da França e um pedaço da Itália Muito lindo o cenário e tudo mais E uma coisa que eu gosto muito é a direção do lado correto Diferente do Força 3 que é na Austrália Do lado errado Então é o seguinte A gente está aqui E vocês veem que já tem algumas coisinhas liberadas na minha tela O bom disso é o seguinte Vocês podem ver que esses ícones de novo aqui Esses são os ícones onde você tem esses verdes Que são listas de experiências Não confundam listas de experiências Com corridas de circuito ou corridas de campeonato O que a gente vai fazer é o seguinte A gente vai pegar e vai vir até uma dessas corridas Enquanto eu vou falando pra vocês Eu não tenho ainda a viagem rápida Que era isso que eu ia falar inclusive daqui a pouquinho Mas chegando lá A gente vai ativar uma dessas campeonatos pra vocês verem Siga a campanha Pode seguir a campanha do jeito que ela estiver Não se preocupe em construir o telhado da casa Antes de... Qual que era a chance desse rapaz fazer isso? Não se preocupe em construir o telhado da casa Antes de fazer a campanha Você vai ter zero de carro Você vai estar bem mal de dinheiro Se você quiser ficar fazendo as coisas que tem que ser feitas Você não vai conseguir Vai te deixar um pouco estressado E aí vai perder um pouco daquela mágica do jogo Então faça a campanha De a melhor forma possível Inclusive Se você puder convide um amigo Pra fazer o modo cooperativo Como fazer isso? Convide um convite normal Através do perfil Ou a gente apertando Start A gente tem o grupo de jogo Onde você pode criar Ou apertando Y A gente pode convidar os amigos Pra fazer parte dessa Bagunça total aqui Então como eu estava falando Evite gastar tempo com coisas necessárias A famosa procurar agulha no palheiro Aqui no Forza Você vai ter algumas coisas que devem ser feitas E que são coisas, digamos assim Secundárias Que de duas uma Ou você vai buscar porque você quer fazer conquistas Ou você está fazendo porque realmente está afim De fazer uma coisa com uma dificuldade um pouco maior Como por exemplo você pode buscar Áreas de radar Áreas de drift Áreas de velocidade Encontrar plaquinhas de estrada É claro que no decorrer do jogo Você vai bater de frente com um monte de placas de experiência Que eu vou mostrar pra vocês agora também Ou itens escondidos Como por exemplo os carros no celeiro Que você tem que encontrar Dez carros que vão aparecer durante o jogo Mas se você encontrar durante o jogo Pegue Porque afinal de contas está na sua frente Mas Mas De qualquer forma A parte importante é que por exemplo Radar de velocidade Algumas outras questões Você não vai conseguir fazer Porque o seu carro é muito lento no começo Você precisa de um pouco mais de velocidade Então você vai ter que ter Um pouco mais de paciência Pra comprar o carro Pra concluir seu objetivo Eu garanto que depois que você jogar o game Até o final Você vai ter tudo o que precisa Pra completar o jogo em 100% Ou fazer todas as atividades que o jogo pede Que são muitas Isso te dá uma quantidade de horas muito maior Não é obrigatório fazer isso Pra aproveitar ao seu máximo Então a hora que a gente entra num evento É bem simples e bem rápido O processamento das corridas A gente tinha entrado agora há pouco Eu saí só pra terminar de falar pra vocês O que acontece Eu abri Como eu te falei pra vocês Seguindo a corrida O campeonato Da campanha Você pode Vir aqui na dificuldade Você pode aumentar dentro dela A dificuldade Você pode desligar E aligar algumas coisas Você pode fazer algum tipo de tunagem No carro Na hora H Você pode ver o grid largado Assim Você de repente quer ver Qual que é o carro de uma pessoa E a classe Por exemplo Eu tô correndo com um KTM X-Bow S1-841 Mas poderia ter um carro Na minha frente S1-880 Ou 900 Que é o último número Antes da classe S2 E eu não iria ganhar dele Com muita facilidade Com relação a tunagem Se você A gente vai também falar um pouquinho Disso mais pra frente Não vamos falar disso agora não Eu vou abandonar a corrida E voltar pro mapa pra vocês Porque eu preciso falar sobre Continuar falando sobre Essa parte da campanha E dos itens que a gente vai fazer Agora é a hora Onde eu mostro alguma coisa Eu tinha falado pra vocês então Sobre Os novos itens Que aparecem na tela Entre Lista de experiências E os eventos em si Que do campo Da campanha Que são as corridas de circuito Por que? Toda vez que você Termina Uma parte da campanha Você tem que vir pra um Digamos assim Uma área do festival nova Eu já tenho algumas áreas Dos festivais já fechadas Que já fiz aqui Montelino Tem algumas outras pelo mapa Que estão fechadas aqui Casteleto E assim eu posso ir Pra outras áreas Então quando eu venho aqui Eu abro algumas corridas Em volta dessa área No caso aqui eu já tenho Eu tenho três corridas Quatro corridas com essa aqui Que tá um pouquinho mais longe E eu terminando as quatro O jogo vai me dar um outro destino Em algum lugar do mapa Que não dá pra ver ainda Pra eu poder viajar Por que que eu falo pra vocês Que é importante ter A viagem rápida? Por exemplo Aqui a viagem rápida Eu pago algum tipo de dinheiro Em alguns locais específicos Nesse encontro de carros aqui Se eu puder gastar Cinco mil créditos Eu faço a viagem rápida Mas qualquer outro lugar Do mapa Eu não tenho viagem rápida A partir do momento Que vocês Puderem ter a viagem rápida Você vai poder fazer Essa viagem completa Pelo mapa Outra coisa que eu comentei São essas placas de XP Vocês não tem isso Na sua tela Eu vou mostrar pra vocês Assim como é que funciona Placas de bônus Tá vendo? Ela vai aparecer assim no mapa O que acontece É que vocês não vão ver Na minha tela Porque eu já fiz Mas na parte de baixo Onde tem selecionar Continuar ou trocar filtro Vocês vão ver um botãozinho Um Y Chamado Comprar mapa do tesouro Esse mapa do tesouro Custa em torno de Cinco ou oito reais O que que ele faz Pra você Ele desbloqueia Todas as coisas Que estão escondidas No mapa Então aqui vocês Não vão ver agora Mas por exemplo A hora que eu tiver Um celeiro Um carro abandonado Certo? Ele vai me dar Exatamente Não só o celeiro Aqui Que tem um Por exemplo Aqui eu vim no carro abandonado Aqui em volta Aparece um círculo enorme Certo? Um círculo gigante Em volta aqui da área E você tem que ficar procurando Rodando com o carro Pra encontrar essa casa Quando você compra O mapa do tesouro Ele já te dá A casa O local correto Pra você vir Buscar o carro E esses carros Aparece conforme você Vai jogando Voltando a todos Os itens do mapa Eles voltam As placas de XP As placas de desconto De viagem Ou seja São experiências Desconto de viagem E tal O foco é Apertando LB Você pode filtrar Você pode filtrar o que você quiser Radar Placa de bônus Lista de experiência E tudo mais Você pode fazer Na sequência Beleza? Vamos pular pra uma outra coisa bacana Agora aqui Se você gosta De desafiar os amigos Por exemplo Você pode ter uma opção De você ir no mapa E de repente Fazer aos poucos É buscar alguns carros De... A gente não vai... Agora talvez não consiga encontrar nenhum Aqui Aqui ó Esse por exemplo É um Que eu posso desafiar Se eu for atrás dele Eu... Esses... Esses... Dravatars Que tem o número em cima E o nome São... São... Dravatars Pessoas que jogam online De qualquer forma Meu carro é meio lento Então alguns carrinhos Eles vão passar por mim Muito fácil Tá vendo? Eu posso desavatar Ele é um Dravatar Muito habilidoso Quando apertar o X Automaticamente Ele vai abrir um campeonato Uma corrida Pra encontrar ele E um... Uma distância A ser percorrida Um... Um... Um percurso Aí é o grande truco Você não precisa exatamente Seguir Esse percurso Não tem... Não é que nem o campeonato Que você segue É... Passa embaixo do checkpoint Aqui você pode cortar caminho E se você quiser ganhar alguns pontos Esse é um primeiro macete Você vai embora Até Ali na plaquinha dos dois Onde tem ali Dois quilómetros e meio Que é o ponto final Cortando pelo mato Então lembre-se o seguinte Forza Horizon A franquia Você não pode ter medo De andar fora Da estrada Tá? É um jogo de mapa aberto Então tudo que você puder fazer Pelo mato Pra ganhar Experiência Pra você cortar caminho E tal Mas nem sempre vai dar certo É óbvio Né? Porque se fosse tão fácil assim Todo mundo faria A maioria dos eventos Você tem um checkpoint Exatamente Pra você ter que passar Dentro do checkpoint E não simplesmente cortar caminho E ganhar corrida Tá? Então eu cheguei em primeiro Contra um carro Que era muito mais forte do que eu Muito mais rápido do que eu Vou ganhar uma pontuação E isso vai ajudar a subir de nível Vai ajudar certas coisas Esse cara que eu corri Não era um cara assim Tão... Não Tem alguns que vão ser muito melhores Aí aconteceu uma coisa aqui Rapidinha Que eu gostaria de falar pra vocês Ó Eu encontrei Parado aqui rapidamente Eu tenho uma plaquinha Perdida por aqui Pra eu quebrar Eu vim aqui Quebrei uma placa de viagem rápida Por quê? Tava no meio do caminho Ela simplesmente Tava no meio do caminho E eu parei ali Peguei ela E fui embora Então é muito mais tranquilo De... De... De gastar esse tempo Uma coisa super bacana Que eu tava falando agora há pouco Era com relação A viagem rápida Eu ainda não posso dar viagem rápida Infelizmente não posso mostrar pra vocês Mas se você vier em progresso aqui E... Perícias Tá? Você vai ter... Vai ver que eu já comprei Algumas perícias E não fui inteligente na compra Né? Porque tem essa aqui no cantinho Que custa 5 pontos Que é onde destrava a viagem rápida Então ou seja Se você comprar Aqui pro lado esquerdo Né? Porque você já começa Se não me engano Com... É do meio aqui Tá? Você vem vindo pro lado E você vai comprar essa aqui Não precisaria ter comprado Essas do lado aqui Essas coisas que tão em volta Não teria necessidade Eu poderia vir direto pra essa aqui Mas enfim Não é nada que vai ser complicado Aos poucos você vai comprar Essas todas aqui vão ser Perícias que você vai manter pra sempre Então a dica é Começou a jogar Ganhou ponto de perícia Vai comprando Pra chegar sempre mais rápido Aqui na viagem rápida Pra qualquer lugar Isso vai adiantar você A vir no mapa E por exemplo Eu tô aqui Eu tenho que vir nesse campeonato Depois desse campeonato Eu vou ter que vir nesse campeonato E eu tenho que ficar dirigindo Pra todos esses lugares Quem gosta de dirigir Quer parciar e curtir O visual Maravilhoso Se caso contrário Não vai dar certo Outra coisa então Muito legal que a gente pode fazer Então é a relação de tunagem de carros Se você gosta De trabalhar nisso Você quer Investir um tempo Pra dar aquela tunada Perfeita no veículo Comprando todos os acessórios Testando os carros Nas pistas Você realmente faz parte De um seleto grupo De pessoas bacanas Que inclusive pode disponibilizar Essa tunagem online Para outras pessoas baixarem Na maioria dos carros Eu mesmo gosto de tunar alguns Alguns poucos da classe A Que é a que eu mais gosto de correr Mas no geral Existem dezenas de ótimos Tunadores online Disponibilizando seus setups Pra você baixar e instalar O único detalhe É que depois que você instala Esse setup Esse arquivo que você baixa Você não pode alterar Se você quiser alterar Você vai acabar tirando ele Então pra gente ver aqui rapidamente Se a gente for em comunidade A gente pode vir em Configuração de tunagem E você vai ver que O carro que eu estou Não tem nenhuma tonagem minha Mas tem tonagens sugeridas A gente pode fazer um filtro aqui Buscar categorias diferentes Eu posso buscar um S2 Por exemplo Normalmente alguns criadores Você pode digitar o nome deles aqui Eu não vou digitar Eu quero buscar todos eles E ver o que aparece Então eu busquei um Categoria S2 Pro meu carro Pro KTM Então tá dizendo Que o anterior O anterior Do lado esquerdo O novo do lado direito Vamos pôr Tem as avaliações Nas estrelinhas aqui de baixo Caso só tenha uma estrela Em tudo isso aqui Às vezes tem duas Às vezes tem quatro Às vezes tem cinco Achei uma de três aqui Por exemplo E ele diz no descritivo ali Que é um carro S2 De Max Grip Ou seja Como tá em inglês A maioria dos caras Que fazem isso Colocam os nomes em inglês Max Grip Ou seja Aderência máxima De pista Ou seja É um carro realmente Pra você colocar no asfalto E mandar bala A gente pode vir Baixar e instalar Esse setup E como eu falei Seu carro vai estar Preparado com um S2 E a gente tem que comprar Com créditos na verdade O tuning Porque ele tem Ele custa um Na verdade Ele comprou peças diferentes Motor Mudou o motor Sei lá o que E você tem que comprar Por tudo isso Ah mas eu não quero comprar Eu quero ir lá ver Como é que fica Tá não sei o que Beleza A gente pode voltar lá E mostrar pra vocês Que Voltando no menu principal No mapa Ou seja Início Indo até O seu evento No caso aqui A viagem rápida Tá permitida Graças Ao bom desenvolvedor Do jogo Porque dirigir até lá É gastar um tempo A partir do momento Que você estiver na sua No seu ambiente Você terá acesso De entrar no Centro Horizon Então a gente vem Em tunagem Desculpa Em aprimoramentos Tá Você pode vir Em aprimoramento automático Que você vai poder passar É O força diz que ele calcula automaticamente Pra passar o carro De um De um né Vocês estão vendo Que o cara está explicando Ele está lendo a mensagem da tela Mas é passar de um nível Pro outro automaticamente Ou seja Então Eu quero passar O meu carro Pra S1900 Ou pra S2998 Que é o máximo Que ele vai chegar Esse KTM Eu falo Não Não quero Eu vou nos meus carros Aqui Vou pegar por exemplo Um Sei lá Vou pegar Essa Ferrari aqui Vou entrar no carro Vou mudar o carro Que eu quero usar Então Eu estava com aquele KTM Agora eu vou vir Em aprimoramento Ela já é uma Ferrari Ali em cima Vocês podem ver S1 8, 5, 4 Eu posso vir nos aprimoramentos Em automático E mudar ela pra 900 Né Não quero Falar Ah não Vou mexer Eu vou personalizar Aí você começa A brincadeira Você pode comprar motor Plataforma de controle Então ou seja Vem motor Tem uma série de peças Que você pode comprar Então assim Você pode comprar Por exemplo Filtro de ar A partir do momento Que você compra o filtro de ar Você já vai vendo Que o seu carro Começa a mudar Aumentar o nível Tá vendo Meu nível é 8, 5, 4 Eu vou pra 8, 6, 2 Essa é Mas aumenta a minha potência Por exemplo Do veículo Então eu ganho mais controle Eu ganho aceleração Né Fica tudo mais verdinho Ah não Eu quero só fazer Coletor de borboleta Eu quero só combustível Tem pneu Tem aerodinâmica E conversão Conversão é assim Esse carro tem um motor X Motor V8 Motor V10 Aqui Eu posso colocar Trocar o motor Então eu posso vir aqui Por exemplo Tá instalado Esse motor aqui Eu posso tocar Por um motor De 6.0 V12 Então muitas vezes Você não precisa Só mexer Na parte do câmbio Da frenagem Isso é importante Mas você pode vir Mexer na transmissão Entendeu E passar de uma transmissão Por exemplo Aqui é uma transmissão original Que se chama RWD Que vocês podem ver No desenho do lado esquerdo RWD Que é Rear Wheel Driver Rear Wheel Driver Significa que é Tração Traseira Para passar para AWD Que é All Wheel Drive Ou seja Tração nas 4 rodas Isso é bom Para carros Por exemplo Que vão Na trilha Carros tipo Jeep Ou Buggy Ou carros Que você usa Para fazer As corridas Mais de trilha Ou misto Então você vai vendo Conversão de aspiração Você pode passar ele De um motor aspirado Com motor turbo duplo Super compressor Positivo Ou então Centrífugo Cada um Faz alguma coisa É muito legal De ficar brincando Com isso E testando O seu veículo Para ele Ah mas eu não estou Com paciência De fazer isso acontecer Sei lá Estou com o saco cheio Vendo carregar E aprimoramento Como eu falei Quer passar de S1 Como eu te falei O seu carro Aqui no caso A minha Ferrari 2003 A Ferrari Challenge Estradale que eu tenho Ela é 854 Se eu entrar online Com esse carro Provavelmente Na categoria S1 Provavelmente Eu vou pegar Todo mundo Com carro Classe Com categoria S1 Mais 900 Ou seja Com 900 Você aumentou Algumas coisas No seu veículo Mais potência Mais cilindrada Um motor Um pneu E eu vou tomar Um puta De um cacete Dos caras na pista Então você pode Vim aqui Baixar Por exemplo Esse criador aqui Ele chama Big Worm 80 Ele tem uma avaliação De 5 estrelas Você pode baixar O setup dele E ir lá correr É muito mais rápido Muito mais fácil De fazer as coisas Acontecerem Beleza E agora Para a gente dar Uma acelerada Aqui no processo Do nosso vídeo A gente já falou Um pouquinho Com relação A desafiar Os corredores Pelo mapa E Para ganhar Um pouco de dinheiro Afinal de contas É possível encontrar Um monte De esses outros Corredores pelo mapa Que podem ser Desafiados Por rachas rápidas Como vocês já viram No minuto anterior Do vídeo Desafiei Um cara cortei O mapa E cheguei na frente dele E Agora a gente pode falar De como você ganhar Um pouco de experiência E dinheiro De uma certa forma Não tem segredo Jogue a campanha E aos poucos Você vai ganhar Carros Experiência E dinheiro Só com o pacote Uma coisa diferente É que quando eu comecei A jogar Eu comecei a jogar Quando o jogo Foi lançado Lá atrás Sim Mas eu parei Depois Por algum motivo Eu acabei desencanando Um pouco de Forza E Horizon 2 E fui jogar Forza Mortal Sports Que lançou logo Na sequência E acabei correndo mais Com ele E deixei o 2 de lado Mas quando lançou Forza 3 Aí eu Adorei Joguei muitas horas Mas muitas 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 horas Mesmo Completando todas as conquistas E fazendo tudo Que tem direito Lá Mas Na época Que eu comprei Forza 2 Você tinha Era o jogo Cru Né Ninguém Não tinha DLC Muita coisa Nem nada Então hoje Você já vai pegar O jogo Com 10 Carros Do pacote E você ainda vai poder Fazer aquele download De o que eu falei Dos outros Digamos 12 Pacotes Separados Então você vai ter Muitos carros De classes diferentes Para correr Pelo jogo O que vai Precisar É que você ganhe Um pouco de dinheiro Para tornar Esses veículos Veículos Compatíveis Para você correr online E ganhar dos caras Ou no mínimo Fazer a coisa acontecer Porque Quando você corre online Você ganha uma bela condição De experiência E dinheiro também E para fechar Não queria deixar De falar um pouco Sobre conquistas Que é uma coisa Que eu gosto muito E muitos de vocês Também vão gostar A gente abrir rapidamente Aqui o nosso menu E for em conquistas Vocês vão ver Que olha só O Forza Horizon Ele tem 2 mil conquistas Mas não significa Que você vai ter Essas 2 mil conquistas Com facilidade Mil são originais Do jogo Cerca de 50 conquistas Ou seja Mil pontos Você pode fazer Com tranquilidade Os outros mil Estão divididos Entre 2 DLCs Que estão Também no nosso Tutorial Um Que é o Storm Island Um novo tutorial Com uma nova área Do jogo Que vai incluir Um carro novo No celeiro Aprimoramentos De off-road 24 novos campeonatos Incluindo Off-road Brawl Rampage Extreme Cross E também Gauntlet E também Lista de experiências E 500 pontos De conquista Tá bom O outro É o pacote Expansão Porsche Que traz pra vocês 10 carros Da linha Porsche Da marca Porsche Entre eles 918 Spyder O Cayman GTS 2015 O 911 Turbo S Ou seja As beldades Da Porsche Esse outro DLC Da Porsche Também tem Algumas conquistas São 500 pontos Também de conquistas Dividido entre Algumas outras delas E você só vai conseguir Fazer os 2 mil pontos Se você tiver Tudo isso Comprado E instalado Os links Estão também Na descrição Deste vídeo E é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse pequeno tutorial Claro que passou Um pouquinho do tempo Que eu queria Mas é muita coisa Legal pra falar Do Porsche Acabei me prolongando Demais na explicação Mas eu vou melhorar Pra vocês Garanto Vejam aí Se vocês gostaram Deixem suas recomendações Suas curtidas Suas considerações Se não gostou Fala porque não gostou Eu quero melhorar O meu trabalho Pra vocês Trazer novos vídeos De jogos exclusivos Ou não exclusivos Pra vocês Então escreve na lista Qual jogo você queria Que eu desse aí Uma geral Pra vocês terem Um pouco mais de conhecimento Eu vou fazer Com o maior prazer Beleza? Olha só Quero deixar também Alguns recadinhos Pra vocês Não deixem de acessar O nosso facebook.com Barra central Xbox Brasil E curtir o nosso trabalho Que tá sendo feito Exclusivamente Pra plataforma Da Microsoft E derivados Tá muito bacana E também Nos acompanharmos Se comprar Eu e meus grandes amigos No mixer.com Barra DJ Os links estão Na descrição Desse vídeo E eu fico Por aqui Um beijo no coração De vocês Tenham uma ótima semana Fui!